Segundo dados do Ministério da Saúde, seis em cada dez homens no Brasil só procuram um médico quando os sintomas de alguma doença já estão insuportáveis. No entanto, esse péssimo hábito acaba contribuindo para o agravamento de doenças que acometem os homens. Para alertar sobre esses riscos, a SESAP, em parceria com outros órgãos e instituições de saúde, realizou uma ação no Terminal de Integração do Usobotânico, voltado ao público masculino. A Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com seus parceiros, vem focando na questão da integralidade do cuidado. Lembrar que o mês é novembro azul, mas o homem não é somente uma próstata. Antes da próstata, o homem é um ser humano e que precisa tomar cuidado com a própria saúde. Durante a ação, foram oferecidos serviços como testagem rápida para ISTs, vacinação, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, além de orientações sobre o tratamento do tabagismo. Érico Luiz, que trabalha com transporte por aplicativo, faz parte do grupo que não costuma ir com frequência ao médico, seja para consultas de rotina ou não, mas aproveitou o serviço de saúde para fazer algumas avaliações. Aqui no estilo, na modalidade drive-thru, o motorista chega aqui de aplicativo, não perde tempo para o carro e já consta com essa gama aqui de atendimentos. No caso dos cuidados com a próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens sem fatores de risco ou sintomas procurem um médico a partir dos 50 anos para fazer uma avaliação. Já para aqueles com fatores de risco, a avaliação médica deve ser feita a partir dos 45 anos. Quando o homem chega em um consultório, se vai ser feita uma entrevista com ele, se vai conversar com ele, o médico vai solicitar uns exames para ele conforme a sua procura. O homem já vai com a preocupação de um toque, ele não vai ter esse toque. O médico é quem vai decidir o que vai ser feito. De início, ele pode ser solicitado um PCA desse paciente. Nesse contexto, a gente tem uma procura muito grande quando tem esse cuidado com a saúde do homem. O profissional de saúde também ressalta que a campanha Novembro Azul abarca todas as principais doenças que acometem os homens, não só o câncer de próstata. A gente orienta a população masculina a ter mais cuidado consigo próprio, porque devido a demanda do serviço ser grande, ele não tem tempo para cuidar de si. E hoje a gente tem, em todos os hospitais, bem amplo atendimento ao homem nos nossos ambulatórios.